Professora, a senhora faz parte dos quadros dos servidores do nosso sistema educacional, da nossa rede pública estadual. Gostaria de saber quais são as propostas que a senhora tem em relação às dificuldades vividas pelos profissionais de educação, como a retirada da titularidade, o não compromisso em relação ao piso nacional dos professores, entre outras propostas. Com toda certeza, a educação será a espinha dorsal do nosso governo. É com a educação que nós vamos fazer a transformação da sociedade. Nós queremos um modelo de educação que seja integral, que trabalhe por completo a formação dos nossos estudantes. E eu quero ser a governadora que vai cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas, as primeiras que eu preciso dar esse olhar atencioso são para os servidores públicos, porque estes serão os meus parceiros de primeira hora para dar o atendimento de qualidade a toda a população. E na área da educação, eu conheço bem, em 2000, em 98, na verdade, eu tive a oportunidade em Senador Canedo, como funcionária efetiva, de ter que travar uma reivindicação com o governo do PSDB para garantir a titularidade dos nossos professores. Quase 300 professores que formaram e não tinham o seu direito garantido. Quero dizer que titularidade é lei, piso é lei. Nós vamos cumprir isso dentro do nosso governo, valorizando os nossos profissionais de educação, garantindo condições de trabalho. É inadmissível garantir a qualidade do ensino tendo 22 mil contratos temporários. Isso não gera uma segurança, não gera uma continuidade do conteúdo, fazendo com que a qualidade do ensino seja afetada. A réplica em um minuto, Daniel Vilela. Pois é, Cátia. Educação significa menos violência, melhores oportunidades para os jovens e nós entendemos que é preciso, de fato, ter um governo comprometido e que priorize a educação no nosso Estado. Nós vamos retornar a titularidade dos professores, nós vamos valorizar os profissionais de educação do Estado, dar a eles uma condição motivacional para desempenharem o seu trabalho, de oferecerem o seu conhecimento aos alunos do nosso Estado e, assim, alcançarmos melhores resultados, inclusive em comparação com outros países. Nós não podemos ficar nos comparando com outros Estados que estão, inclusive, bem abaixo da média mundial. Nós vamos adotar o programa Aluno em Tempo Integral para oferecer atividades extracurriculares no contraturno da escola a esses jovens, a essas crianças. Nós vamos avançar também para que ampliemos, possamos ampliar o número de vagas de ensino em tempo integral. Nós não vamos aqui, como fizeram os últimos governadores, mentindo na universalização do ensino em tempo integral, mas vamos avançar. Tréplica de Kátia Maria em 45 segundos. É, nós queremos, dentro desse modelo de educação integral, garantir que todas as faixas etárias têm acesso à educação. Não adianta a gente colocar que Goiás foi destaque no IDEB, tendo 24% dos alunos do ensino médio desistindo de concluir os seus estudos. Eu quero ser a governadora que garanta um índice menor de evasão escolar. Mas eu quero também cuidar da primeira infância, quero cuidar das nossas crianças. E é por isso, principalmente para você, mãe, que sabe a diferença que faz a construção de um centro de educação infantil, para que a gente possa garantir que a criança de zero a três anos tenha acesso também a essa política pública, garantindo qualidade de vida e uma tranquilidade para as nossas mães.